A gente pode falar das perspectivas de melhoria de qualidade e do serviço na telefonia móvel. Então, nós temos aí o 4G na faixa de 700. Com certeza vai melhorar a abrangência, vai melhorar a penetração, vai melhorar a qualidade. Então, portanto, o desafio nosso, e tem um grande trabalho aí do Ministério nesse aspecto, e da Anatel e do Gired, é fazer acontecer efetivamente a limpeza da faixa sem grandes delongas. Quer dizer, que o cronograma seja essencialmente cumprido. Outra boa notícia no horizonte é a lei de antenas, que já está em vigor há algum tempo. Que vai permitir a maior instalação de antenas e vai fazer com que o serviço melhore. O grande desafio, no entanto, eu acho que isso também vai envolver uma atuação mais forte da nossa parte, da Anatel. Eu acho que a rigor de todos os interessados nessa situação é de fazer acontecer essa lei. Quer dizer, trabalhar junto aos municípios para que haja uma melhor compreensão com relação aos papéis de cada um. e como funciona essa competência concorrente, que, do ponto de vista técnico de telecomunicações, é exclusiva da União e deve prevalecer. No que diz respeito à questão de saúde e no que diz respeito às questões de colocação e de prazos para serem cumpridos. Então, o desafio agora, já existe a lei, é torná-la eficaz, é torná-la melhor conhecida e compreendida por todos. Até porque, sem as antenas, nós não vamos ter rede. Então, nós não vamos ter voz, nós não vamos ter dados, nós não vamos ter internet, nós não vamos ter nada. Então, não permitir a instalação de antenas ou promover a retirada das antenas existentes é uma forma de você ter um bloqueio permanente de WhatsApp, Netflix, YouTube, Uber, etc. Então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer com bastante seriedade e com participação de todos, porque a rede precisa ser instalada com toda a sua infraestrutura e estar no ar de forma cada vez melhor. Porque os usos são cada vez mais exigentes em termos de capacidade de dados. Então, nesse sentido, ainda temos que encaminhar os estudos sobre 5G e internet das coisas. O desafio aí é viabilizar e licitar todo o espectro para que ela possa acontecer, assim como promover uma regulamentação que seja adequada ao desenvolvimento. Outro estudo que nós estamos fazendo, e eu acho que é o tema principal aqui desse painel, de certa forma, é com relação à regulamentação de OTT. Nós temos dito que, reconhecemos que existe uma concorrência entre essas empresas, as empresas de rede e as empresas que prestam serviços em cima dessa rede, e que existe um campo competitivo que está desigual, e isso precisa ser ajustado. Isso não vai ser feito de forma muito rápida, porque precisa tudo ser muito bem compreendido antes de regular, mas é um assunto que está na pauta e que está em desenvolvimento. E, finalmente, também, para terminar em uma nota positiva, a questão do PL 3453, que, começando por um aspecto mais ligado à rede móvel, vai possibilitar a renovação sucessiva das licenças de espectro e de serviço, e, assim como, vai possibilitar a transferência direta entre operadoras de espectro, permitindo, assim, um melhor aproveitamento das frequências. Quer dizer, esse PL traz aspectos interessantes, porque ele visa dirimir uma série de dúvidas a respeito de investimentos e contaminação ou não desses investimentos, com base em critérios de reversibilidade de bens. Então, visa, dessa forma, atrair investimentos para redes em áreas economicamente atrativas, e, ao mesmo tempo, permitir recursos para que o governo possa fazer política pública.